Música Boa noite. Alagoas, considerado o estado mais violento do país, foi o escolhido para o lançamento do Plano Nacional de Segurança. Reduzir o número de assassinatos é um dos desafios do projeto piloto, apresentado hoje em Maceió. Foi a partir de 1999 que as taxas de homicídio começaram a crescer em Alagoas. O aparato policial reduzido e a deficiente estrutura da segurança pública só reforçaram essa realidade. Até pela manhã, para a gente vir para o trabalho, a gente tem medo de vir. Os governantes que nós elegemos precisam fazer alguma coisa pela população. Segundo o Ministério da Justiça, 97% das solicitações de perícias feitas até maio não foram cumpridas. Existem 3 mil laudos periciais pendentes. Dos 412 inquéritos instaurados, metade aguarda encaminhamento. A taxa de homicídio já chegou a 67 para cada grupo de 100 mil habitantes. Só nos últimos 10 anos foram assassinadas 16 mil pessoas. O ministro da Justiça e o governador de Alagoas lançaram o Plano Nacional de Segurança. Por que Alagoas? Porque infelizmente Alagoas hoje é o estado mais violento do país se considerarmos as taxas de homicídio existentes. Portanto, a escolha de Alagoas foi um critério objetivo. 90 milhões de reais, sendo 65 milhões do governo estadual, vão ser usados na compra de equipamentos, monitoramento de áreas com alto registro de crimes e fortalecimento da Força Nacional. São ações concretas e decisivas para que o Plano Brasil Mais Seguro sirva de modelo para o restante do país que também está sofrendo com a escalada da violência causada principalmente pelo tráfico de drogas. As ações já começaram. 2 mil armas de fogo apreendidas foram destruídas e viaturas entregues para o combate ao crime. O plano chamado pelo Ministério da Justiça de Programa Brasil Mais Seguro, como você viu, prevê ainda a contratação de mais policiais e a criação de um departamento especializado em investigação de homicídios.